É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é... Aí ele deu aqui cinco opções de circuito, tá? Uma verdadeira salada, mas tá bom. Bom, o que importa pra nós é isso aqui, ó. Talvez, pra química, seja um exercício de nível elevado. Pra nós, eu não sei, eu não acho de nível elevado não, eu acho fácil. Por que fácil, cara? Não gosto de falar essas coisas que vai que a gente erra, né? É, fala, às vezes você sai tranquilo, é mais ou menos e erra, né? Vamos lá, com calma e olhos atentos que a gente consegue resolver ele sem muita dor de cabeça. Ah, professor, mas tem um monte de coiseira que zinco, cobre, não sei mais o quê e tal. Ó, será que a gente precisa de tudo isso aqui? Olha, olha essas coisas aqui, tudo, professor, química. Eu não sei química, meu Deus, eu vou me descabelar. Eu diria que você não precisa saber química pra resolver essa questão. Vamos dar uma olhada? O que eu faria? Primeiro, ó, olha pro cronômetro, cara. Olha pro cronômetro lá, ó. Aqui o cronômetro, ó. Olha o negativo dele. Vou seguir o fio do negativo. Chegou nesse cara aqui, certo? E olha que coisa, ele tá ligado também, ó, lá no negativo do meu voltímetro, tá vendo? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Olha lá, beleza. Eu tenho, então, isso daí. Eu posso dizer que, então, o meu zinco aqui, ó, é o meu ânodo, né? Ele é negativo. Por aqui, então, eu vou deixar ele vermelho, tá? Igual a sua conta bancária quando fica no negativo, ou a minha. Ih, rapaz. Né? Tá aí. Beleza? Se esse cara é negativo, é o negativo, ele tá ligado no negativo, é negativo, não é não? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou também pintar aqui de vermelho. O zinco é negativo. Agora, vamos pro positivo, né? Quando a gente tem dinheiro na conta, a gente diz que a nossa conta tá no azul, não é isso? Tá no azul. Estar no azul significa estar ligado no positivo, olha lá. Ó, estamos ligados aqui no positivo. E o positivo tá ligado onde? Lá no cobre, cara. Mas só do cronômetro? Não. O voltímetro também. Significa, então, que o cobre é o nosso cátodo. É o positivo da nossa bateria, ou pilha, né? E ali no meio tem um fio extra, que tá ligando o negativo de um no positivo do outro. Montou isso daqui? Só evidenciou as informações ali? O que que eu faria, né? A partir do momento que eu evidenciei essas informações, observando o cronômetro e o voltímetro, ó. O positivo e o negativo deles aqui, ó. O que que eu faria? Bom, vamos descer aqui agora. Diminuir um pouquinho. Eu sei que o positivo tá aqui e aqui. Então, eu vou desenhar o positivo lá, cara. Sem invenção, ó. Quem inventa é o inventor. Você é inventor? Não. Então, não inventa moda. Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem. Eu sei que o negativo tá aqui à direita, ó. Então, eu vou colocar ele lá. Tá aqui. Do ladinho dele, eu tenho o positivo. Olha lá o negativo aqui. Bonitinho, não. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Aí, show. E o positivo tá aqui, ó. Eu tenho um fio conectando o negativo do primeiro aqui no positivo do segundo. Tá aqui, ó. O negativo do primeiro no positivo do segundo. O positivo é a barra maior, né? Vamos arrumar isso aqui? Vamos arrumar. Então, negativo tá aqui. Barrinha menor. E nós temos o positivo aqui, ó. Show. Agora sim. Vermelhinho tá aqui. E aí, nós temos o positivo aqui. Ligando aqui, ó. O negativo no positivo, nós temos esse fiozinho aqui. Aí. Bonitinho, tá vendo? Nós montamos exatamente o que a gente tá vendo aqui, ó. Ó. Negativo, ó. Como eu sei que é negativo, preciso saber química? Não, cara. Tá ligado no negativo do cronômetro do voltímetro, né? Se tá aparecendo ali uma DDP certinho, tá tudo certo as ligações. Elas estão corretas. Então, negativo tá aqui. Negativo. Positivo? Tá aqui positivo. Negativo. Tá aqui. Ligado no positivo do anterior. Tá aqui. E aqui tá o positivo aqui. Beleza. Eu só reproduzi isso que eu tô observando, tá? E aí, olha lá. Eu sei que eu tenho um cronômetro. E esse cronômetro, dá uma olhada aqui, ó. Ele tá representado nas alternativas como sendo uma resistência. Então, ele é a carga do nosso circuito, né? Então, a gente vai colocar ele aqui como uma resistência, ó. Coloquei ele lá. E eu coloquei ele aqui. Eu poderia ter colocado ele aí em cima aqui, né, ó. Mas embaixo, tanto faz, tá? Por quê? Porque o que importa, onde eu vou colocar, não interessa. O que importa é como eu vou ligar. E como eu vou ligar? Dá uma olhada, ó. Eu sei que o negativo dele, que um lado dele tá indo nesse primeiro negativo aqui. Então, eu vou desenhar lá, ó. Negativo aqui. Tá conectando lá no nosso resistor, ó lá. E eu sei que o outro lado dele tá indo no positivo lá do cátodo do outro cara, tá vendo? Então, vamos colocar lá. Olha aí. Tá aí. Percebeu? Tô só reproduzindo o que eu tô vendo. Não tô pensando em nada além disso. E aí, nós temos o voltímetro, né? O círculo com o Vzinho dentro, ó. Tá lá nas alternativas. Então, vamos desenhar ele aqui, ó. O círculo com o Vzinho dentro. Show. E olha lá. O voltímetro, nós temos o negativo no ânodo da bateria da direita, da pilha da direita, né? Pilha da direita. Então, eu vou colocar aqui. E nós temos o positivo do voltímetro no cátodo do cara lá da esquerda, que é esse cara aqui. Tá espelhado, minha câmera. É do cara de lá. Tá bom? Então, vamos colocar aqui. Fechou? Olha aí o que nós temos. Então, nós temos uma associação de geradores, ó. Duas pilhas, né? Elas estão conectadas certinho. Positivo de uma no negativo da outra, tá? O negativo da direita tá ligado num lado do cronômetro e do voltímetro. E o positivo do outro lado tá ligado do lado oposto aqui do cronômetro e do voltímetro. Certo? É isso que nós temos. Precisa saber química? Não. Não sei. Eu não sei química. Quem sabe química é o André, né? Então, o que a gente precisa aqui é observação, cara. O que a gente precisa é observação. Olha o cronômetro, olha o voltímetro. Olha como eles estão representados nas alternativas. Olha o que deles tá ligado em quem. Quem tá ligado em quem. Marca isso daí. Observa aqui. De observar a imagem, você consegue montar o circuito. Olha o circuito aqui. Então, se nós olharmos aqui as alternativas. A letra A tá fora. Totalmente fora, né? A letra B, eu vou pular. Letra C. Olha a letra C. A letra C tá negativo com negativo. A gente não tem negativo com negativo, né? O negativo de um tá ligado no positivo do outro. Então, letra C, oi. Letra D. Teria que ter um monte de carga aqui. Cadê os geradores, né? Então, isso aqui, tchau, tchau, né? E nós temos ali a letra E. Então, não sei nem o que é isso nessa letra E. Que é uma bagunça total, né? Então, isso aqui também, tchau. O que sobrou pra nós? Sobrou exclusivamente... Vou pegar aqui um douradinho. O circuito da letra B que nós montamos aí. Deixa eu pegar uma caneta mais fininha. Certo? Então, tá aí, cara. Tá aí o nosso exercício 3, né? De associação de pilhas do Enem. Tem várias coisas que poderiam causar confusão em você, né? Como aquele papel amedecido no meio e tudo mais. Mas, cara, olha onde tá ligado o negativo e olha onde tá ligado o positivo, tá? Qual é a habilidade do Enem? Que o Enem exigiu de você nessa questão. Qual é a habilidade? Saber montar circuitos, tá? Construir circuitos elétricos. É isso. Negativo com negativo, positivo com positivo, monta, organiza e show de bola é sucesso. Tá jóia? Tranquilo? Muito bem, então. Eu agradeço a sua presença até aqui e vou pedir pra você não esquecer de curtir esse vídeo. Não se esquecer de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem aula, todo dia tem vídeo. Toda semana tem lives gratuitas pra você que a gente tá estudando os exercícios do Enem. Lives de física, matemática, química, biologia estão acontecendo aí toda semana pra te ajudar a alcançar a sua aprovação em medicina numa das 33 mais do Enem. Beleza? Então, eu vou deixar aqui pra você um vídeo em que nós estudamos sobre hidrostática. Como é que esse assunto é cobrado no Enem. E aqui eu vou deixar pra você um vídeo sobre lei de Newton no Enem pra você continuar os seus estudos aí com força total. Beleza? Se inscreve nessa bolinha aqui e eu te vejo em breve. Tchau, tchau.